Essas minas chapô, as minas tão louconas Tão dando cuia-bu, cê tem troca de lance e maconha Então pode avisar, que a tropa tá pesada Além de lance e maconha, tá tendo uísque e cubana Pode chamar as amiga, pode chamar as colega Que na onda da brisa, nóis fode com a vida dela Pode chamar as amiga, pode chamar as colega Que na onda da brisa, nóis fode com a vida dela Ela já tá de maior, ela não é mais criança Ela já tá de maior, ela não é mais criança Ela senta na brisa do verde, da bala do doce na brisa do lança Ela senta na brisa do verde, ela quica na brisa do lança Ela senta na brisa do verde, da bala do doce na brisa do lança Machado que já fez essa, peça as novinha piranha Ela senta na brisa do verde, da bala do doce na brisa do lança Putaria que estrala, madrugada que é braba Encorta do nosso lado, vai, chacoalha sua lata Joga a bunda pros DJ, MC que tá do lado Eita porra, hoje o barê tá lotado A putaria começou, não tem hora pra acabar Tu quica, tu quica, sobe novinha, não para Tu quica, tu quica, sobe novinha, não para Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Essa é a nova união que as novinhas se sinta Aqui nos baile de favela, é o quarteto, quarteto, quarteto da putaria Essas minas chapô, as minas tão loucona Tão dando coiabo, cê tem troca de lance e maconha Então pode avisar, que a tropa tá pesada Além de lance e maconha, tá tendo uísque com barra Pode chamar as amigas, pode chamar as colegas Que na onda da brisa, nós fode com a vida delas Ela já tá de maior, ela não é mais criança Ela senta na brisa do verde, da bala do doce na brisa do lança Ela senta na brisa do verde, ela quica na brisa do lança Machado que já fez essa, peças novinha, piranha Ela senta na brisa do verde, da bala do doce na brisa do lança Putaria que estrala, madrugada que é braba Encorta do nosso lado, vai, chacoalha sua lata Joga bunda pros DJ, MC que tá do lado Eita porra, hoje o barê tá lotado A putaria começou, não tem hora pra acabar Tu quica, tu quica, sobe novinha, não para Tu quica, tu quica, sobe novinha, não para Novinha, não para Essa é a nova união que as novinha se sinta Aqui nos baile de Fabel, quarteto, quarteto, quarteto da putaria E aí